Amor, por que você tá nesse telefone chato em vez de relaxando aqui comigo? Já tô indo, Flavinha. Você sabe que eu fico tenso quando eu tento relaxar, né? Aproveita que a pousada tá vazia e só tem a gente aqui. Ô, Flavinha. Flavinha, isso aqui... Coloca isso, Flavinha. Isso aqui é pousada de família. Eu, hein? Fala, pessoal do ponto. Sou eu, Noia. Tô tranquilão aqui na pousada. Ó, só um adendo, tá bom? Pra não desfalcar as entregas. Aí eu mandei meu primo feioso, que tá precisando de uma grana, ficar no meu lugar. Ele é gente boa, relaxa. E aí, bambino? Salve. Chegou em boa hora, viu? Hoje tem uma entrega programada pra um cliente, caixinha de preservada. Você pode quebrar essa pra mim? Eu quebro nem que seja no super filho, Joe. É, a quina de caixa d'água, mano. Ridículo. Eu? O que que eu fiz pra você? Nos últimos dez segundos, nada. Agora... Aqui, ó. Acabei de tomar uma multa. As ruas tudo esburacada. Os caras querem que a gente dirija direito. Vamos ver. Aqui. Ô, bambina. Isso aí não tem a ver com ruas esburacadas, não. Tá dizendo que você foi multada porque furou um sinal vermelho comendo dogão em cima da moto. Ai, bolanhas, tá do lado deles, meu? Caramba, não tem um minuto de paz nessa profissão. Ainda pra ferrar meu dia, você viu a mensagem que o Noy mandou no grupo? Eu vi, mas não tem nada demais, não, Joe. Ele falou que tá mandando o primo dele pro ponto. Mas ele pode ser sanguimão, né? Eu não tenho boas lembranças da última vez que colou gente nova no ponto. Mas fui eu. Por isso que eu tô falando, né? Ô, ei, 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 vamos parar vocês dois? Cadê? Vocês ficam dizendo que a classe precisa se unir? Cadê? Cadê a união? Cadê? Ai, não pergunta pra mim que eu só colo aqui porque o café é de graça. O café é de graça, mas quem bota sou eu. Viu? Então, Zé Legante. Obrigado, de nada. Salve! Salve! Oh, cês tão ligado que o primo do Noy tá chegando aqui, né? É, ele disse que o apelido dele é feioso. Esse vai ser aquele famoso que de longe parece que tá perto e de perto parece que tá longe. Eu não vou dar um pingo de ousadia pra esse mano. Acerta, Cleide. E aí, galera? Caramba, parece uma linha de crédito aprovada. Como é que é? Vocês não vão lá receber o novo colega de vocês, não? Vambora! É assim que a classe precisa se unir? Aproveita agora, vai, gente. Vai logo! Eita! Bom dia, galera. Bom dia, salve. Bom dia pra todo mundo. Rapaz, o bicho é bonito mesmo. Parece comigo. Que isso. Fizeram um clone meu e eu nem sabia. Bom, bom dia pra vocês aí que vão ficar com um bom dia aqui. Eu tô indo lá... Vou fazer uma entrega aí que eu... Continuar o meu dia. Bom dia. Prazer, clone. Jackson Cleide. Prazer, prazer. E aí, feioso? Eu sou o Veloso, entendeu? E aquela ali é minha moto, Furiosa. Veloso, Furiosa. Furiosa. Prazer, prazer. Prazer é todo meu, assim, grandão, muitão meu. Eu sou a Cleide. Prazer, feioso, ao seu dispor. Eita! Feioso. Feioso nem orna, né? Pois é, sabe como é, né? É que eu sofro muito por ser bonito. Eu também. Sofro. Aí eu tive que arranjar um apelido pra equilibrar as coisas, sabe? O Galante também, ele arrumou esse apelido, o Galante, pra reequilibrar o reverso. Nasceu aí que isso aqui é um papo, ó. Não é uma conversa, entendeu? Aqui é de Galante pra Galante, de Galante pra Galante. Isso aí, muito bem. Se tiver um contatinho sobrando aí, passa pra nós. Vamos trocar esses contatos. É, e os corre aí, como é que tá? Mais ou menos. Já era pra eu ter chegado, acabei me atrasando porque fui montar um berço de neném pros meus vizinhos. Aí, ó, um homem competente que sabe usar as mãos. É, na verdade, berço eu monto com os pés nas costas, né? Tudo pelo sorriso de uma criança, sabe como é? Você quer ser pai? Eu tenho dois filhos pronto. Como? Não, é, desculpa. É, olha meus filhos, que lindos. Divaga, Cleide. Ah, são, são lindos, são lindos mesmo. A cara da mãe. Acelera, Cleide.